Meu vizinho plantou milho no seu roçado E isso aí me deixou um tanto preocupado Porque disse a mim que trouxe lá do mercado Vem, não sei de onde vai estar contaminado Tome cuidado vizinho pra não se contaminar 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 E outro meu vizinho também disse que ele tem Milho que recebeu pelo governo também É outro milho danado, ninguém sabe de onde vem Estou todo cercado, preocupado também Tome cuidado vizinho pra não se contaminar Tome cuidado vizinho pra não se contaminar Tome cuidado vizinho pra não se contaminar Tome cuidado vizinho, não vá se atrapalhar Meu cuidado é dobrado por minha plantação Olha o meu e dos outros na contaminação Pois quem ama protege seu milho da paixão Guarde o milho em casa, se proteja meu irmão Tome cuidado vizinho pra não se contaminar Tome cuidado vizinho, proteja o seu lugar Tome cuidado vizinho pra não se contaminar Tome cuidado vizinho, proteja o seu lugar Tome cuidado vizinho pra não sejam